Eu acho que é mais fácil para falar. Vocês sabem alguma coisa desde a aplicação, desde o começo de raspagem? Vocês querem que comentem um pouquinho desde a aplicação? Está tomando? Eu explico depois como serve cada um e cada tipo de verniz. Então, o tratamento de madeira vai depender muito da área. Tem tratamento para a área interna e para a área externa. E isso vai diferenciar um pouco do material. Então, tem o tratamento ideal para a área interna e para a área externa. Vamos começar pela restauração. O tratamento de madeira, hoje a Bona, tem três tratamentos. É uma restauração que você volta novamente para a madeira. E a renovação, pós um tempo... Você fazer o tratamento da restauração, se você quer reavivar o seu pílculo, tem a renovação e a revitalização. Uma vez ao ano, você consegue dar um tratamento para hidratar a película e para a vida útil do seu piso. Legal? Então, vamos começar aqui pela restauração. O que é a restauração? É o tratamento quando você faz o lixamento, recalafeta, a junta do piso. E faz a aplicação do tratamento dos produtos para madeira. Aqui nós temos o classifico, que é um primer e o mega. Você vai falar um pouco? Vamos. Primeiro, pessoal, é... Primeiro acabamento que vai no piso de madeira, depois a raspagem, depois se tiver tudo polido. A aplicação do primer, que vocês fazem como base. Tá bom? Uma de mão de base. O rendimento dele é em torno de 10 a 12 metros por litro. Uma bombona dessa de cinto vai fazer em média uns 60 metros quadrados. Então, é uma de mão. Vocês podem ver que a gente tem quatro tipos de base. Essa daqui é a primer classic. Tá? Que ela altera muito a cor da madeira. A gente tem o primer white, que dá um efeito lavado na madeira. Tá? Então, você pega aquela madeira avermelhada, ou madeira amarelhada. Ela dá uma cor na quebrada desse tipo de madeira. Tá? A gente tem o intense, que intensifica os veios da madeira. Tá? Todas elas são expostas aqui. Essa aqui tá vendo? Tá em destaque. Essa é o classic. Essa é o primer white. Depois tem o primer intense, tá? Que intensifica a cor da madeira. E a gente tem o primer natural, tá? Que ele não muda a tonalidade da madeira. Esses são os primers, quatro tipos de primer que a Bona tem. Tá bom? Então, cada um vai dar um tipo de efeito na madeira. Em cada tipo de madeira. Tá bom? Então, é uma de mão de primer. Tá? Rendimento entre 10 a 12 metros com litro. Tá bom? Depois do primer, a gente vai aplicar... A gente tem que esperar em torno de 3 horas a aplicação do verniz. É. Vai depender muito da umidade, da temperatura. Em torno de 2 a 3 horas para a aplicação. Certo? Depois que secar direitinho, a gente vai aplicar duas de mãos de verniz. A gente trouxe aqui o Mega, tá? Que é um produto monocomponente. Só que assim, é um produto bem resistente. Pode ver que aqui ele tem a decindade dele. Ele é por uma área de tráfego mais médio. Tá? Por uma área mais residencial. Tá? Mas assim, é um verniz resistente porque ele tem 4% de óleo na composição. Então, ao passar do tempo, a película dele vai ficando bem resistente por causa do óleo. Tá? Então, a gente trouxe hoje um monocomponente. De bicomponente, a gente tem a linha tráfego, não sei se vocês já escutaram falar. É um tráfego mais alto. O Trafic HD, o Trafic Wave 2K. Esses são bicomponentes. Tá? Então, para cada área vai um tipo de verniz. Tá? Então, se a pessoa vai perguntar para você, seus clientes, o que que eu aplico? Você vai perguntar para eles se ele tem a quantidade de pessoas que tem casa, se tem pet, se tem gato, cachorro, se tem criança. Então, vai depender muito do tráfego de pessoas na residência ou na área comercial para cada tipo de verniz. Tá? Se for para uma área comercial, parte de um Trafic HD e a linha Trafic. Tá bom? Então, normalmente, o profissional que vai identificar o que o cliente precisa. Tá? Rendimento é igual a base, em torno de 10 a 12 metros por litro. Tá? Uma bombona, normalmente, faz 60 metros com uma de mão. Tá? Então, vamos supor que a gente vai aplicar em uma área de 60 metros. Vai precisar de um galão de base e dois de verniz. Esse é o cliente para 60 metros. Tá bom? Isso. Tá bom? Aqui, vamos começar a fazer a aplicação de prime. É necessário, sempre quando fazer um tratamento de restauração, aplicar uma base, um primário, para dar, sei lá, ancoragem na madeira. Tá bom? Tá? Sempre misturar bem o produto. Tá bom? Sempre antes de fazer a aplicação, vai ser feito o lixamento, tá? Após o lixamento, é bom sempre limpar muito bem o pavimento. Então, o rendimento, o Alex explicou, é de 10 a 12 metros por litro, tá? Não foi espiada. Tá bom. Não foi. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ouviu. Tchau, tchau. Por favor, imeve, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. excluding-nas. Aqui, por conta de ser uma área menor e o rolo encharca muito, ele fica bastante excesso. Quando é uma área maior, você consegue espalhar bem o produto, viu? Acho que ele fica mais uniforme. O único segredo da aplicação é deixar o produto bem uniforme. E aí? E aí? Tá reto? Secagem bem rápida, mas isso não é o ideal. Então, sempre quando for fazer a aplicação, terminou de aplicar, fecha a janela e deixa o ambiente bem... um ar esticulando bem estável lá dentro. No dia que eu estive lá, eles só devem deixar uma janela aberta, porque é necessário. Isso, normalmente deixa a janela do banheiro, ventrão do banheiro, mas bem pouco, só para esticular um ar. Então, agora vamos fazer um tratamento de restauração para a área externa, enquanto seja o private. Para a área externa, tratamento temos um verniz, que é o deck guard. Temos um tratamento com óleo, tá? Aqui é praticamente feito esse mesmo processo. É feito o lixamento, a limpeza, o papelinho e a aplicação do verdinho. A manutenção desse produto aqui é feito com um cleaner, com pano úmido. Quando a película for se desgastando, você faz a descontaminação com a máquina de limpeza, um polimento e outra de mão de resina. Muito fácil. A do óleo é mais prático ainda, tá? Mas, mais pra frente eu vou explicar sobre o óleo. Então, antes de fazer a aplicação, agite bem, tá? Com a pincha do pincel, sempre no sentido da madeira, da régua, você faz a aplicação. Quer aplicar? Vai. Quer aplicar? Posso aplicar? Pode, fica a vontade. É só fazer isso de mim. Vamos fazer o pincel. Eu peguei já. Já foi bem? Não aqui. Só. Você pode simplesmente deixar elas bem molhadas entre duas. Uma foto que eu tenho muito bem. Então, assim por mim, uma quantidade. Pode deixar a quantidade de duas. Isso também é bem, tá? Aqui é isso que você tem. Olha o outro diferencial pra falar, né? É o cheiro. É o cheiro. Você tá sentindo. Clicando em madeira, não tem cheiro nenhum. 廣al. Como você falava, tem baixa emissão de gases, tá? E aí não faz mal pra criança, normalmente as crianças estão no chão, pra PET, não faz mal, tá bom? Esse aqui tem um especial profilão externo, para que ele não fica uma parte também, esse deck né, superficial né, o produto está penetrando dentro da madeira, não vai descascar, não vai criar uma película. Vai deixar o deck adicional, é bem natural. Cara, quem vai ser o próximo de uma propriedade? Quer aplicar? Deixar os cadastros. Cira um pouquinho, tá? É bom. Pode deixar para os cadastros. Achei em que eu acho bom, cara. Ah. Vem aqui. 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 O deck de 100 metros, se for aplicar no pincel, se sobe, é como se fosse um pincel, só que mais largo, mais rápido, e com o extensor, que fica bem mais prático a aplicação. E sempre no mesmo sentido, né? É, é o mesmo sentido que fica marcado. Quer aplicar? Quer aplicar? O deck. Olha o deck. Esse aqui é o brilho? Esse aqui é o robate. Aí depois a gente pode fazer assim, de secar, a gente joga o renovador e brilha em cima. Fechou? Tá? Então, esse foi feito a aplicação do deck guard, tá? É, esse é um produto que ele vai criar uma película, após 12 horas, dá um polimento e dá seco até quando também, tá bom? E agora nós vamos fazer a aplicação do deck oil. Esse tem que esperar a secagem daquele pra aplicar depois? Não, aqui é um produto e aqui é outro. Tá. Aquele é um verniz, tá? Um verniz à base de água. A gente espera secar e no dia seguinte a gente dá um polimento dele e aplica a segunda de mão. Aí ele tá pronto. Entendi. Esse daqui é diferente, esse daqui é um óleo. Outro produto. Esse daqui é um óleo. Esse é um óleo vegetal, tá? É, ele é modificado, então a madeira quando ela tá seca, ela precisa se hidratar. Qual a função do óleo? Você passa o óleo, a madeira vai absorver bem, então ela vai ficar estável e você remove esse excesso de óleo que fica na superfície. Então ele não vai criar película. A madeira vai ficar hidratada de dentro pra fora. É, com seis meses o cliente vai tomando que já não tem mais, não tem mais vida. O óleo já consumiu. Não, a madeira continua hidratada. Com essa manutenção que é a limpeza do Atademon, ele não precisa mais lixar o deck. Então ele faz essa manutenção de seis meses, o deck deve sempre estar novo e sem desgaste da madeira, tá? A gente tem um produto de manutenção que chama Bona Soul, que não sei se vieram pra vocês. É como se fosse o cleaner pra piso de madeira, ele é pra limpeza diária, tá? Ele é um detergente junto com óleo na composição, então ele vai fazer a limpeza do deck e vai hidratar também, vai recompor o óleo. Então essa é o produto de manutenção que a gente tem pra deck, tá? Ele evita aquelas formações de fuligem, deixar o deck muito cinza, tá? Segura aqui rapidinho pra mim. Cuidado o dedo aí. Tchau, tchau. Na hora da aplicação é o mesmo processo, então eu vou passar, após de dez a quinze minutos eu vou removendo o comprão. Esse eu posso passar assim porque aí não tem a película, não tem perigo de ficar manchado. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então fiz a aplicação, espero o tempo, tá? Aí com o pano alvejado, seco eu venho removendo o excesso do óleo. Sempre em movimentos circulares. Pessoal, o óleo não pode formar película, tá? Se você deixar película, ele vai sair inteiro E assim, a aplicação, nunca picar o deck quando está o sol estaldante Está muito sol e nem logo depois que chover A gente pensa que a madeira está seca, mas está evaporando, ela está molhada Então a aplicação do óleo, ou logo de manhã ou no final da tarde E não pode deixar a madeira muito polida Por quê? E se chover, a primeira chuva que bater no deck vai levar o óleo embora Então normalmente, para com uma lixa 80 ou uma lixa 100 O que ajuda as fibras ficarem mais abertas e o óleo penetrar mais Sempre tira bem o excesso, tá? E não pode formar brilho, tem que tirar todo o excesso E não pode deixar formar película, tá bom? Isso é o segredo para a aplicação do óleo E assim, toda vez que a gente usar o pano alvejado para tirar o excesso do óleo O óleo não pega fogo sozinho, tá? Então eu vou dizer para vocês, sempre em contato com o pano O que a gente tem que fazer? Tem que molhar o pano, encharcar ele com água para descartar Porque em contato com o sol ou se deixar dentro do carro Ele propaga fogo, o pano junto com o óleo Ele sozinho não pega fogo, tá? Mas em contato com o pano Então sempre encharcar o pano com água antes de descartar ele, tá bom? E assim, não é só para o deck, tá? A aplicação do deck em óleo E você pode aplicar em porta, em janela, tá? E dura até mais porque está na vertical Telhado também? Telhado? Não, telhado não, só para madeira Não, mas a... Isso, no madeiramento na madeira Você pode aplicar todinho o óleo Não tem problema O rendimento dele, por isso assim, em torno de 20... De 20 metros por litro Por litro, tá? Então ele rente bastante, tá? Pode ver que hidratou bem a madeira Aplicou ele e já passou o pano? Então, Paris, a gente em torno de uns 5, 10 minutos Depende de como que está Foi para eles que não pode aplicar em dias que está muito sol Tá? Um deck muito quente Tipo que são das 10 da manhã, meio dia Tá? Aplicar ou no comecinho da manhã Ou no final da tarde E não pode aplicar também em dias chuvosos Às vezes a gente pensa que o deck está seco Igual hoje de manhã que a gente chegou aqui Não está, ele está evaporando Aquilo lá ele vai expulsar todo o óleo da madeira Tá? Então, o deck está seco A gente foi cometer com eles Se você parar numa lixa Entre uma lixa 80 e uma lixa 100 Para aplicação do... Do deck Do deck em óleo, tá? Porque se você deixar muito polido É diferente da madeira interna Se você deixar muito polido ele A primeira chuva que bater Vai levar o óleo embora E a questão do solo Aí diminuiria o rendimento? Não, o rendimento vai ser o mesmo Só que é o seguinte O óleo tem um tempo Para a madeira absorver A quantidade correta que ela precisa Se tiver muito sol Antes da madeira absorver O óleo já secou Ele já criou a película Então não absorveu Vai craquelar inteiro Vai esfarelar Aí depois para você tirar Na hora que ele esfarelar É só você lixando de novo Esse é o segredo Esse é o segredo Então vamos voltar pra trocar A segunda Segura um pouco Certo Pessoal, voltando aqui Que já secou Uma demão de primer Agora a gente vai aplicar O verniz, tá? Foi pra vocês Duas demãos e o verniz A gente trouxe aqui um fosco A hora que secar bem Depois a gente vai aplicar Um renovador Que é a parte de revitalização Tá bom? Sempre o produto A gente tem que se chacoalhar bem Principalmente os produtos foscos Tá? Ele tem um fosqueante Se você não chacoalhar ele Ele decanta tudo De um verniz fosco A gente tira um brilho Normalmente as vezes o pessoal Pô, a gente comprou um verniz Aqui tá uma parte brilho Aqui tá uma parte fosco E isso é falta de mexer o produto Tá bom? E se você tem até tipo de tinta Acontece isso É no começo Explicamos que tem um intervalo Pra segunda demão É? É, duas a três horas Só porque tem um sol direto Tá um calor Entendeu? Então o produto já secou Mas o certo é sempre respeitando O intervalo de uma demão pra outra Essa madeira aí é exemplo De uma madeira interna Interna Essa aqui é uma sucupira Sim Alguém quer aplicar? Tá Tá empateando Aqui você espalha ele primeiro Depois você nivela Sem funcionar Pra finalizar no sentido de você Tchau 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 Não tem uma regra de rolo ou regra de aplicação, cada profissional tem um jeito de aplicar em uma ferramenta. Só que esse rolo eu gosto muito, é um rolo de micro frígula com 10mm de espessura, então ele deixa uma quantidade boa de produto. Então aqui foi feito o processo de restauração, aplicado o primer, aplicado o verniz. Após a secagem eu sempre, antes da última demão, gosto de dar polimento, faço polimento com a última demão. Com a lixa fina? Fiz com a lixa fina, no grão, nós usamos a lixa diamante e no grão 120, 140. Agora vamos fazer a aplicação de mais uma demão do Death Guard, beleza? Como você fala do polimento, ele é só passar o lixa mesmo? É, somente a lixa. Mais a mão, em algum momento? Nós usamos sempre de equipamentos, mas depende muito do profissional. Aqui eles conseguem usar a máquina. Passar com a lixa fina, né? Isso. No processo de renovação, de restauração, é muito importante imaginar, porque ele uniforma, uniformiza o lixamento e o polimento. Dependendo da renovação, quando tiver alguns riscos superficiais com a lixa, você remove os antecesivos superficiais e com a nova aplicação, aí você já mantém o risco mais novo. Esse risco é para garantia, né? Porque assim, o pessoal não lixa, entendeu? A maioria chega nesse processo aqui... Não, não falam que se lixa. Que lixa. E aí que a Banda fala, que a durabilidade se seguiria o lixo. A renovação, o lixamento é essencial, porque dependendo do tempo que o piso dela estava sem mexer, se ela aplica um verniz direto sem lixar, não há professuras para ancorar a próxima adimã, com o tempo pós secos plásticos, a película que ela passou lá, tá bom? Vou esperar secar um pouquinho mais, então vamos falar um pouco da manutenção agora. Então, a manutenção, feito o processo com os vernizes, o primer, a Bona tem esse clean, é um produto concentrado, tá? Com a limpeza diária, um litro. É o que rende a cem litros de produto, tá? E o interessante dessa linha de instalação, porque assim, você vende dez desse para vender um desse. Se você vende um desse aqui, você vende cliente para vender aquele litro extra. Isso. Então, esse produto é concentrado, é indicado para limpeza diária, a dona de casa aqui tem um fiso de madeira, quer deixar a película do fiso sempre hidratada, indica esse porque não tem erro, tá? Você quer falar um pouco? É. A gente fala, voltando um pouco do rendimento, a gente vai achar muito no mercado, a concorrência fala, é, é o dobro do preço, é o dobro do preço. Só que normalmente com corrente, um litro faz dez litros. Esse para limpeza leve, faz cem litros e para limpeza pesada, faz cinquenta litros. Então, o que a gente vai fazer na hora de dissolver? Nunca aplicar ele, é, sem diluir, é porque o produto é concentrado, tá? Então, um litro para limpeza leve, você pega um litro de água, uma tampinha. Para limpeza pesada, um litro de água, duas tampinhas, tá? Esse é o, o, o modo correto de aplicação dele, tá bom? Com a revitalização, temos a linha Colish, que é o Colish Matte, que é o fosco, o brilho, e a linha do FlashNap, que é o semibrilho, tá? Rendimento, é, em torno de cinquenta metros com litro, tá? Aí você fala, Alex, vai cobrir os riscos? Profundo não, tá? Quando é risco profundo na madeira, normalmente faz a raspagem, é o processo todinho, faz a raspagem todinha da madeira, aplica de mão de base, de verniz, tá? Esse daqui, os revitalizadores, ele cobre em torno de setenta por cento de micro riscos, tá bom? Posso tirar uma dúvida? No caso de risco, ele melhora passar o Refresh ou o Colish? Vai depender muito do acabamento da cliente, se ela tem o piso fosco ou se ela tem o piso frio ou se ela tem o piso frio? Eu digo assim, isso vou bem claro, eu digo do Refresh, entendeu? Ele tem o Refresh Madeira, que é o restaurador de madeira em casos de risco, ele tira risco. É porque o Refresh é semifredo. Ah, entendi. Entendi. Ele é destinado, Thalys, ele muda a embalagem. Ele é um semifredo destinado para a dona de casa. Isso, isso daqui é uma embalagem mais profissional. Aquela embalagem é destinada para a linha de casa. Tanto que vocês até colocam aquela etiqueta na restauradora. Sim, sim, isso. E a gente tem os inovadores também para piso frio, de limpeza, todos para vocês. Que servem para poliflex, piso vinílico, laminado, pedra. Que é a linha quadriculada. Que a gente tem a embalagem quadriculada, aquele para piso frio. Sim, sim, sim. Tá? Thalys, aplicação. A gente aplicou o verniz fosco. Quer aplicar o gos, o brilho? Só para ver um pouquinho, já vamos lá? Se ela quiser mudar... Vamos dar o brilho, né? É o mesmo efeito semibrilho para o brilho? Não. 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 Isso vai depender muito. Não é a mesma. A aplicação é a mesma. Só o acabamento final. Um é sempre o brilho, sem de nato e o outro já o brilho. Então, sempre antes de aplicar, agita bem. Sempre para fazer a aplicação desse produto, tem um refil indicado. Esse refil é o pad aplicador. Ele é de uma nó sintética, se quiser ir passando. Ele não absorve o produto. Ele só ajuda a espalhar e uniformizar. Então, sempre quando for utilizado esse produto, os renovadores são indicados para utilizar esse refil. E é bom umedecer, porque além de ele não absorver, você umedecendo, você já uniformiza as fibras. Na hora de espalhar o produto é mais fácil. Sempre umedecido. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui na hora da renovação, desculpa, da revitalização, tá? Conforme a gente comentou, vai ter que umedecer a nossa sintética e a gente vai colocar um pouco do produto no próprio pátio. Tá bom? Antes de colocar o produto no piso. Esse aí não precisa diluir em água, né? Não. Esse já é pontuoso. O rendimento dele é até 50 metros quadrados. Ele rende bastante. A gente vai passar um pouquinho no pátio de aplicação. E agora a gente vai aplicar... A gente não aplica isso em toda a parte da madeira, tá? A gente vai aplicando com o metáforo. Sempre em pedaços pequenos, tá? São mais para uso doméstico. Para ter a facilidade maior na hora do manuseio da ferramenta. Fazemos em áreas menores. E esse eu espalho no ponto sentido. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o produto junto com o pátio de aplicação. Aplicar. Vou ver o contra da madeira primeiro. Tá? E é claro, o intervalo de tempo para fazer a aplicação dos produtos é essencial, tá? Nós estamos fazendo aqui porque é uma placa de monstruário e não temos tempo para esperar a ação. E depois, uma outra coisa que nós aplicamos também é o brilho só para demonstrar. Que tem o Mona Mega Brilho. Tá liso. Só vou fazer a aplicação e se segue, tá? Depois a gente vai vir no sentido correto do veio da madeira, tá? A gente vem aplicando e já está secando. Aqui faz de conta que é o final do... tem uma parede. O que a gente vai fazer? Se eu tirar daqui vai ficar marcado, certo? Eu venho com ele até o final, venho e volto e penteio. Tá? Aqui é a mesma coisa. Eu passo aqui, venho até o final. Se eu deixar vai manchar. Então o que eu faço? Eu pego, volto e penteio. Tá bom? A gente aplica de novo na outra parte. Eu tenho que mudar em S. Em S. Por quê? Porque é o processo de facilitar. Facilita. Facilita. No sentido... Não, não. Não, não. Não, não. Porque se você faz assim, deixa menos produto do que se você... Em S já vem espalhando de uma madeira para a outra. Aí no sentido correto da madeira, no sentido veio da madeira, chegou até o final e volta para cá. Tá? Então esse é o correto lá da aplicação dos renovadores. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tem uma. Tem uma. Mas na hora é que... Pode aplicar a segunda demão? Pode aplicar ou não? Pode. Na verdade, ó... Deixa secar no dia seguinte a gente aplicar. Se quiser a segunda demão. Eu ainda estou em dúvida assim, é... A questão do brilho e do semibrilho. Quando que eu indico qual? Certo. Vamos começar o verniz. Depois que a gente passou pelo processo, a gente aplicou uma limão de base e a gente aplicou duas limões de verniz. Esse verniz que a gente trouxe, ele é um mate. Tudo que você vê mate, ele é um fosco. Skill mate. É um semi brilho. E gloss, como é importado em inglês. É um brilho. Então tudo vai depender do que o cliente quer. É a escolha do cliente. Se ele tem um mate, normalmente ele coloca um revitalizador mate. Se ele tem um semibrilho, ele vai querer aplicar um semibrilho. E assim por diante. Tem gente que tem um semibrilho e aplica um gloss, que é um brilho. Isso vai depender muito do gosto do cliente. Tem gente que gosta de muito brilho. Então aplica o gloss. Vai depender muito do cliente. Será que o fosco depois ele quer o brilho? Pode? O revitalizador? Pode. Se ele quiser um verniz, tipo ele aplicou um verniz fosco. E ele quiser um verniz brilho. Aí o que ele vai ter que fazer? Aplicação de verniz. Vai ter que dar um polimento e ir na obra. Aí o profissional que vai. Ah tá, então não pode... Ah, passou seis meses, eu não gostei. E ir em cima e jogar outro. O profissional que vai na casa do cliente, que ele vai orientar. Vai avaliar. Vai avaliar se tem risco, se não tem. Tem cliente que cuida muito bem de piso e não tem risco nenhum. O que você faz? Faz um polimento e aplica uma demão de verniz. Se derrubou na trafic HD. Mas isso aqui pode? Né? Isso pode. Sim. Não tem brilho nenhum. Eu quero brilho. Coloquei? Pode. Aí você pode aplicar o gloss. Tá? Pra utilizar esses produtos também, é sempre bom avaliar o piso do cliente. Porque não se sabe com quais produtos ele faz a manutenção. Se ele faz manutenção com cera. Se tiver cera, aí tem que ser feita a descontaminação, tá? Porque dependendo vai dar reação e não dá aderência, fica o piso manchado. Então é bom avaliar antes de fazer a aplicação dos produtos. Perguntar se ele passa cera, com quais produtos ele faz a manutenção. Por isso que o tratamento de piso de madeira tem que ser sempre recomendado. É produto específico pra tratamento de madeira, tá? É, nunca aplicar com cera assim no local. É. Sempre passar um removedor de cera, deixar zero par. A diluição dele, 10 litros. Um litro desse faz 10 litros. A aplicação dele, a gente aplicar normalmente no móvel, tá? Deixa agir uns 10 litros, inclusive tirando todo o excesso de cera. Tá? Nunca aplicar os revitalizadores com cera, tá? Principalmente aquelas de supermercado. Normalmente aquelas ceras de supermercado acabam estragando o piso de madeira. É, questão da cera. Pra retirar, eu sempre vou com esse produto primeiro. E sempre diluindo também. Perfeito. Às vezes tem que passar o processo duas, três vezes, depende da espessura que tem cera. Às vezes tem que passar, fazer o processo duas, três vezes, pra tirar toda a cera. Tá? Só pra ele passar a enciradeira ajuda? Ajuda, ajuda, ajuda. Pra o pessoal que tá acostumado com isso. Facilita o processo, né? Mas lembrando, passo o removedor, A enciradeira, depois se remove todo o excesso. Tem que tirar todo o excesso. Vocês tem a máquina. Essa máquina vocês tem aí. Essa máquina vocês tem aí. Essa tem uma joia na mão. Aí tá falando que tem umas 7 unidades dela aí. Porque pra madeira, pra fazer a limpeza de madeira, piso de madeira, é o seguinte. É difícil pelo excesso de água que fica. Essa máquina não. Ela tem um aspirador que ela suga 90% do excesso de água que fica no piso. Então fica uma quantidade muito pouca. Tá? Normalmente que produto que vocês colocam na máquina pra na hora da locação? Pra limpeza? Vocês indicam algum produto? Eu, particularmente, e eu, na casa, não entendo com o produto. A gente tem o Deep Field. Nesse produto ele vai na máquina pra limpeza de deck, piso de frio. Então ele faz toda a descontaminação com esse produto. Né? Composição, Vinícius? 10 litros e meio, né? Compartimento. 10 litros. Normalmente você coloca 9, dependendo da sujidade, 9 de água pra 1 litro de produto. Esse produto foi desenvolvido pra trabalhar justamente com essa máquina, tá? Você vê no próprio rótulo da embalagem do produto que é a máquina. É um produto eucalino, faz uma descontaminação excelente. E ele não faz espuma. Então a máquina tem um processo de limpeza. Se for com o detergente comum, vai fazer muita espuma. Esse produto não acontece isso. Na verdade vai descontaminar direito, né? Não vai tomar excesso de outro produto. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? A máquina, os renovadores, a aplicação do óleo, aplicação de verniz. Principalmente acho que na parte de manutenção. O processo... Se tiver alguma pergunta pra gente, fica à vontade. Tá, aqui foi falado só de madeira, né? Mas o Bona também tem... Sim. A gente... Deixa eu pegar o kit aqui, eu já volto pra pegar, tá? É porque nós trouxemos mais a linha profissional. Você pode ver que as embalagens são mais diferentes. Sim, sim. Mas o piso laminado... Pra ter do normal, o Bona não age, né? Trabalha. Tem que ter porcelanato. Não. E o processo de aplicação é o mesmo. Mesma coisa. Isso. Eu trouxe pra vocês... Tem duas caixas desse kit. Isso a gente chama de piso duro. Tá? É limpeza pra paviflex, piso vinílico, porcelanato, tá? Qualquer tipo de piso frio. Então esse kit vem aqui. É com móvel. Tá? Vem com um par de azul. Que é pra limpeza. E vem um borrifador. Ele já vem pro outro uso. Tudo que você vê de borrifador, ele já vem pro outro uso. Tá? Isso aqui é excelente pra limpar porcelanato. Tá? Então ele já vem um kit completo aqui. E a gente bonifica vocês com mais 20 borrifadores. Tá? E isso é pra piso frio. Tá? E a gente tem um renovador pra piso frio também. Tá? Igual o Thales tava comentando. Que chama o Refresh piso duro. Tá? Ele é pra aplicação desse tipo de madeira. E hoje a gente já sai bastante, né? Piso vinílico. Piso laminado. Então, o processo de aplicação é legalzinho. Ele só muda o produto, tá? Que é pra uma área diferente. Um tipo de piso diferente. Então acaba sempre sem bebido. Sempre sem bebido. Tá bom? Esse aí, perdão. É restauração pra manutenção. Esse é pra manutenção. Pra manutenção. Ele é um kit pra montagem de um pad. Pra limper. Desculpa. De um mop. Tá? Pra montar. E um pad. Que você vê azul. É o pad de limpeza. Tá? E vem o borrifador pronto uso. Pra fazer a limpeza. É como se fosse o cleaner pra piso de madeira. Só que aqui já tá pronto uso. Tá? E a gente tem o cleaner também pro pronto uso borrifador. Tá bom? Então aqui vem o kit completo. Tá bom? Tá bom? Cheio aí. Já tem. Já tem um... Mais agora... mais um